A receita de hoje é linguiça toscana na panela, gente, super diferente e incrivelmente deliciosa. Bom, pra começar nós vamos precisar de 3 cebolas grandes e nós vamos fatiar a cebola. E já me conta aí de que cidade você está assistindo esse vídeo pra que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Dri, que gravo aqui de São Paulo. Tá vendo, gente? Mais ou menos nessa espessura aí da cebola. E também vamos usar 1 kg de linguiça toscana. Bom, aqui 1 kg dá pra minha família, mas se você quiser você pode colocar mais sim, tá bom? Vamos acomodar agora as cebolas embaixo da panela de pressão. Nessa primeira camada eu estou usando metade da cebola. E se você está gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Assim você com certeza vai contribuir com alguém que esteja procurando uma receita fácil assim como essa. Bom, gente, já coloquei metade das cebolas embaixo. Agora eu vou colocar toda a linguiça por cima da cebola. Percebam que eu não coloquei nem um pinguinho de água. Eu já quero aproveitar pra mandar um beijão pra galera do YouTube. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês por lá. Agora vamos colocar todo o restante da cebola por cima. Essa receita é tão fácil, mas tão fácil que não necessita nem de tempero. É só a cebola e a linguiça. Depois que a gente colocar toda a cebola... Depois da gente colocar toda a cebola, nós já podemos agora fechar e levar ao fogo por mais ou menos 25 minutos depois de pegar a pressão, ok? Pronto, gente! Minha carne já está cozida. Bom, pra finalizar eu cortei mais ou menos 4 batatas cruas. Estou adicionando mais meia xícara de água, mas é opcional porque já tinha bastante água que soltou da cebola. Temperei com sal e pimenta do reino por causa das batatas, pra elas pegarem um gostinho a mais. E agora vou tampar, gente, e vou levar ao fogo de novo por 5 minutinhos depois que pegou pressão. Mas esse segundo processo é totalmente opcional. Ao invés da batata, se você quiser pode colocar um chuchu, uma abobrinha, o que você quiser aí, dá super certo. E olha só como ficaram as delícias das nossas linguiças, gente! Isso aqui é fantástico! Se você ainda não provou este prato, não tem costume de fazer essa linguiça aqui diferente, então faça, porque eu tenho certeza que a sua família vai amar. Olha como ficou bem cozidinha a nossa batata. É muito bom! E olha, se você gosta de receitas fáceis assim como essa, não esqueça de interagir aqui com a nossa página. Interagir é comentar, interagir é curtir, interagir é compartilhar os nossos vídeos. Assim a plataforma entende que você gosta dos nossos conteúdos e sempre está mostrando os novos vídeos aí pra vocês. Bom, essa delícia ficou fantástica! Espero mesmo que vocês façam e quando fizer, não esqueça de me contar o que achou. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã, gente! Tchau, tchau!